MUNICÍPIU HITU IDENTIFICA CASU DENGHI HAMUTUK ATUS RUA RUA NULU RESINGUALU IHA FULANZANEIRO DINENGNE MUNICÍPIU HITU IDENTIFICA CASU DENGHI NULA BAREC NA INHAT MAGLA CONVIDA IHA MUNICÍPIERMERA HUSSE MUNICÍPIU HITU NE DILIMA CASU DENGHI AS NUNE PESSOAL SAUDEN O TÉCNICO SIRA SE HALO FOMIGA SÃO BABAYRO SIRA NEBÉ MAGNETAN RISCO BA DENGHI CASU DENGHI MORAS DENGHI IHA ITENERAIN PRINCIPALMENTE IHA CAPITAL DILI NEBÉMAKA REGISTA CASU ASLIO SE ITHAREBA DADOS ITENESTATÍSTICA ATEDA RORSEIK LORRAIK ITA IHA TIMOR LARANTOMAK ITA IHA TOTAL CASU HAMUTUK 228 CASU MAIORIA ITA DETETA IHA DILI IHA 191 CASU MAKA IHA NÉ NÃO MUNICÍPIU TUIR MAI NEBÉM REGISTA CASU BOTU TUIR MAKA MANATUTU 17 CASU MAI ERMERA ERMERA FOI IN RORSEIK MAKA AMESIMO RELATOR SIRA REGISTA CASU WALO MATEN AINHAT E TUIR FALI COVA LIMA EHA CASU HITU NOMOS 17 CASU MAKA AMESIMO RELATOR SIRA REGISTA CASU IHA IDA PORTANTU ITA BELDIANGKAT MUNICÍPI HITU NEMA AGORA ITA IHA CASU BA DENGÉ MAIORIA CASU SIRNE IHA OTO DILI IHA BOTU LIMA GITA DETETA IHA POSTO ADMINISTRATIVO DONG ALESH PARTE COMORO NIHA DESIGNE BAO DELTA NIHA O PARTE TRINTA ESCOLA TRINTA NIHA COTU QUE ITA DETECTA CASU BARA CARLITO FREITAS MOS INFORMA MINISTERO SAUDE SE ESFORÇO BAKIMI COSIR NEBÉ LA SUFICIENTE NA FATING NO HALO APROXIMAÇÃO OMSI ATO APOIO O DE REDUCE MORAS DENGÉ CARLITO REGISTA CASU BA DENGÉ LA SUFICIENTE NA FATING NO HALO APROXIMAÇÃO OMSI W8 PARA SIREMOS BUCAMOS POSSIBILIDAD DE RUMA PARA APOIO PARA QUANDO ABATEM IHA 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 MOS BELÉ AMI TRAÇA NA PLANO UDA TOHALO MOBILIZAÇÃO IHA UNA PLANO PARA A TURREGA FATING NO HOTO-HOTO MAI VENIA HABÉ CRITÉRIOS MANE TEM QUE LIMPEZAR EM MANEBÉ MAIS AFETADO MORAS DENGÉ MAK LABAREC SIDA MENUS SUCITINAN SANURAS INHAT HO NE A CLASSIFICAÇÃO MAK ANESSAN HO GRUPO IDADE QUE TINAN LIMA TOHOS TANURAS INHAT HO PORSENTU HAT NURAS INHAT HO PORSENTU HAT NURAS INHAT NO HOTINAN IDA TOHAT HO PORSENTU HAT NURAS INHAT HO SE CASU DENGÉ NE POSTO ADMINISTRATIVO DON ALAISU REGISTA CASU NEBE ASLIU HO SE POSTO ADMINISTRATIVO HOTO HOTOTAL HITU NURAS INHAT CASU NE REGISTA IHA PRIMEIRA TOH TERCEIRA SEMANA IHA FULA JANEIRO TINAN RINGURUAR ROANURAS INHAT BOSTO ADMINISTRATIVU CRISTURE IHKA CASU HAT NURAS INHAT NO NAIN FETAU POLUN SOH SINHITU ENQUANTU CASU OPITU HOTO TINAN RINGURUAR ROANU SINHIDA HO TATAL SINHIDA NO IHA PRIMEIRA SEMANA FULA JANEIRO TINAN RINGURUAR ROANURAS INHRUA IHA ON NA OPITU NANG IDAsix NEBE RELATA HO SE MUNISIPU DELEM IHA TERSEIRA SEMANA RELATA CASU OPITU NANG HAT HO SE MUNISIPU HERMERA HO IDADE TOHI FATELIITI RATE NIVEL NASIONAL HO PORSENTU ridiculous virgula ruam, lamberto da Silva zémen